Olá amigos do YouTube, neste vídeo vou mostrar para vocês a importância da reciclagem em guardando quando se tem para usar quando se precisa. Aqui temos madeira compensada de móveis velho, que provavelmente iria ao lixo e trouxemos novamente a vida através da transformação em ferramentas caseiras úteis e funcionais. Vou apresentar para vocês algumas dessas ferramentas que tenho em meu canal, que utilizo a madeira compensada desses móveis. Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É isso aí, amigos. Quem gostou do nosso vídeo, deixe o seu joinha. Se inscreva no nosso canal. Muito obrigado.